O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que não dá pra descer É tão bonito quando nós olhamos na Sagrada Escritura Vai dizer que quando um casal se une Eles se tornam uma só carne E as vezes a gente pode pensar Mas se tornar uma só carne É perder um pouco da nossa individualidade Se tornar uma só carne É perder a nossa própria essência? Não Mas quando a palavra coloca Que vocês se tornam uma só carne Ela está querendo dizer Que aquilo que doer na Marina Vai doer também em você, Julian Aquilo que for importante para o Julian Vai ser importante também pra você, Marina Que aquilo que for o sonho de um Também será o sonho do outro E aí nós encontramos ser uma só carne Que vocês possam ser uma só carne, sim E diante de Deus possam assumir este compromisso Eu acho isso Hoje vocês aqui estão fazendo um juramento diante de Deus E só é possível fazer esse juramento, esse compromisso por toda a vida Quem desfruta de um sentimento muito importante Que é o amor O amor que um dia tocou a vida de vocês Numa festa lá em Jaborandi Que fez com que vocês durante esses cinco anos Pudessem assim amadurecer O amor ele é alimentado com o nosso cuidado Com o nosso compromisso Com as demonstrações Então hoje vocês estão aqui com toda a família Mas mais importante aqui do que todos É a presença de Deus Que vai derramar a sua bênção sobre vós Confie em Deus Busque a Deus Porque Deus é a rocha firme deste casamento Hoje é todo flor Mas na hora que começar o dia a dia Vocês vão perceber o tanto que é difícil Mas mais do que ser difícil Vocês vão perceber que vale a pena Porque Deus está cuidando um e cuidando do outro